Fala galera Bugrina, beleza? Meu nome é Gabriel Ferrari e hoje eu estou recebendo um jogador que a torcida Bugrina tem muito carinho. Mas antes de revelar quem é, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal para receber tudo que a gente vai fazer aqui na TV Guarani. E agora eu posso contar para vocês quem é. Mas antes uma dica, o Bahia começou e foi ele que ficou conhecido historicamente, mundialmente, porque essa camisa aqui vocês sabem, é muito pesada. Luiz Carlos Medina, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite aqui da gente. Eu que agradeço. Eu queria, primeiro a gente sempre fala sobre Medina 3x1 e a gente vai abordar aqui sobre tudo isso, mas quem é Luiz Carlos Medina? Luiz Carlos Medina é um cara muito simples, humilde, é um cara que veio lá de Santa Catarina, comecei jogando no Havaí, rodei em São Paulo, agora estava no Nordeste, no Náutico. E sou um cara muito tranquilo, isso que os torcedores me veem na rua, é isso que eu sou em casa com a minha família e com todos. Todo mundo sabe que você ficou conhecido aí pelo eterno 3x1, né Medina? Mas antes disso, eu queria que você comentasse para a gente, falasse para a gente como foi sua chegada ao Guarani, onde você estava, quem foi te buscar, como foi seu contato, toda negociação, como que aconteceu Medina? Então, antes de eu chegar no Guarani, eu estava no Havaí, através do Gersinho e auxiliar do Vadão, fizeram contato com o meu empresário e me trouxeram para cá, mas eu já cheguei no meio do campeonato, que foi uma, o Guarani estava muito bem, já estava, acho que era interessante. Começou bem o Paulista, tinha ganhado o São Paulo, empatado, ganhado. Empatou para o São Paulo, se não me engano, um Pumagalli, um a um lá no Morumbi. Agora a condição é do Rodolfo, olha o Ronaldo, ganhou bem o lance, cruzamento para a área, Pumagalli de primeira! Gol do Guarani! É dele, de Pumagalli, com menos de um minuto no começo da partida. E o Guarani estava em uma ascensão muito grande, e eu acabei vindo no meio do campeonato. Vim para compor o elenco, para disputar a posição, porque o Guarani estava em uma ascensão muito grande. E acabei jogando pouco, e naquele dia, naquele dia, na semifinal contra a Ponte, foi um dia histórico, um dia que eu pude jogar, porque até antes eu tinha feito poucos jogos. Tinha chego, tinha jogado contra o Brasiliense, estreou contra o Brasiliense na Copa do Brasil, e depois eu acabei jogando só na semifinal, naquele dia histórico. Queria que você falasse como que foi ali, aquele momento que você esteve no banco de reserva, não vinha atuando. Você conta um pouquinho como que foi, se não me engano, você não estava nem relacionado para o jogo. Na verdade, foi assim, um jogo antes contra o Palmeiras, eu não fui relacionado. Nesse jogo da semifinal, o Vadão conta uma história, que ele até dá na entrevista, que ele não ia me relacionar para o jogo. Mas uma noite anterior, ele junto com o Jercinho conversando, porque eu tinha feito uma boa semana de treinamento. e ele pensou, poxa, vou ter que levar o Medina para o banco, porque ele fez uma semana boa de treino, e eu jogava de lateral e no meio campo. Aí ele acabou me levando. E na hora, cara, eu estava no banco, jogo tenso, 0x0, e aí de repente o Fumagalli machucou. O Fumagalli que... O ídolo da torcida. Capitão. O capitão, o Vadão, olhou para trás assim, mandou aquecer eu e o Thiaguinho. Thiaguinho. E eu comecei a orar ali, eu falei... Você esperava o Medina? Ah, eu esperava que entrar. Porque ele falou para mim e para o Thiaguinho, mas como a minha função era mais no meio, o Thiaguinho era mais atacante... Você achava que era o Thiago? Não, eu pensava que era eu que ia entrar mesmo. Mas na hora que ele chamou o Medina, eu falei, comecei a orar, falei, Senhor, é hoje que o Senhor muda a minha vida, eu não jogo mais aqui no Guarani, porque se entra, acontece alguma coisa, acaba dando errado, vai cair para cima de quem? Pô, Medina, ninguém... Substituindo o ídolo, pressão. Substituindo o Fumagalli, pressão, não aguentou, aí acabaria. E aí você entra, a gente toma um a zero. Entrei, a gente tomou um a zero. E aí o Thiago também começou a passar um filme na cabeça, mas a gente estava jogando bem. A gente estava criando, estava pressionando, mas aí foi um balde de água fria, né? Mas aí no segundo tempo também, eu lembro até hoje que na porta, no túnel, o Fabinho falou bem assim, quem está com medo, fica aqui, porque a gente vai subir e vai virar essa partida. E aí um a zero, aí eu vou ter que tocar no ponto, né? Aí o Bahia começou. E aí como que terminou, Medina? Aí, graças a Deus, eu consegui fazer... Você lembra como foram os gols? Lembro, lembro, sim. Primeiro, o Fabinho virou uma bola bonita, porque o Fabinho para mim jogou muito também aquele jogo. Virou uma bola bonita para o Danilo Sacramento na ponta e eu vim correndo por dentro. E eu gritei Danilo e ele tocou certinho, ele rolou com a direita e eu cheguei chapando no contrapé do goleiro. Aí foi o da virada, né? O terceiro foi um gol também que é difícil eu fazer, de cabeça. E tudo aqui nesse gol, né? Tudo nesse gol aqui. O Osiel cruzou a bola no segundo pau, consegui subir mais alto, mais alto que eu acho que era o Guilherme, não sei, e cabecei para o chão. Quando eu vi, eu virei assim, eu vi a bola entrando. E você imaginava, que a gente estava conversando ali fora, que pouco mais de 70 minutos poderia mudar a sua vida? Olha, a gente... Eu não imaginava que mudaria dessa forma, até porque eu nunca tinha vivido o derby, né? Mas aqui o derby é uma coisa que consegue mudar a vida do jogador mesmo para bem ou para mal. E graças a Deus, eu pude ser feliz aquele dia. Deus me abençoou mesmo. Eu acho que aquele dia Deus olhou e falou, não, hoje é o teu dia que eu vou te deixar marcado, você vai fazer história nesse lugar. E eu sou muito feliz, muito grato a Deus, porque foi um dia realmente especial e marcante na minha vida. E hoje a gente, naquela data, aproximadamente mais de seis anos aí, completou seis anos esse ano, como que é a relação com a torcida? A torcida ainda te aborda, para? Pergunta, ô Medina, tira uma foto aqui, como é? Com certeza. Quando eu ando na rua, sempre tem bulgrinos, sempre, sempre. Todos me tratam. Só em Campinas ou...? Eu já encontrei alguns bulgrinos em outras cidades, em São Paulo, capital, também no interior, porque o Nordeste também as pessoas lembram, porque o Guarani é muito grande, a torcida que o Guarani tem é a maior do interior. e em todo lugar que você anda, você encontra bulgrino. Acho que a Camisa do Guarani todo mundo conhece, mas depois de você, esse número aqui ficou um pouco mais reconhecido, né? Era essa aqui que você estava? Era essa, 16. Tenho guardado com o maior carinho. Isso aí vai ficar para sempre na minha memória, nas minhas recordações, para mostrar para os meus filhos, netos, e vai ficar para sempre. É isso aí, Medina. Muito obrigado. Valeu. É sempre bom ter você aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade. E só para deixar claro, aqui é tudo Guarani, né não? Claro. Tamo junto. Valeu.